É-nos pedido que tracemos a circunferência da equação x mais 5 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 4. Temos aqui uma circunferência e vamos arrastar o centro e a circunferência de modo a representar a equação dada. Ok, então a primeira coisa que queremos perceber é onde ficará o centro da circunferência. Quando temos uma equação da circunferência nesta forma, o que temos é x menos a abscissa do centro, tudo ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, tudo ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ora, x menos a abscissa do centro, se é menos, temos aqui 1 mais a abscissa do centro, terá de ser menos 5, porque subtrair um número negativo é o mesmo que adicionar o seu simétrico. Portanto, a abscissa do centro, a sua coordenada x, tem de ser menos 5. E a ordenada tem de ser 5, porque é y menos a ordenada do centro. Então, a ordenada do centro vai ser 5. E agora sabemos que o raio ao quadrado vai ser igual a 4. Então, isso significa que o raio vai ser igual a 2. Reparem que podemos agarrar na circunferência e alterar o seu raio. Mas, por acaso, ela já estava com o raio que queríamos. Já tínhamos um raio igual a 2. Vamos verificar e pronto, está correto. Mas quero mesmo que isto fique bem claro. Por isso, vamos mudar aqui para outro ecrã em que posso escrever. Então, tínhamos a equação x mais 5 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 4. Vamos agora reescrever isto de forma a tornar evidente as informações de que falávamos há pouco. Podemos também escrever esta equação como x menos menos 5, menos 5 ao quadrado, tudo elevado a 2. E isto é igual a, em vez de escrever 4, podemos escrever 2 ao quadrado. E agora, desta equação, podemos ver rapidamente que a abscissa do centro vai ser menos 5 e a sua ordenada vai ser 5. Já o raio da circunferência, vemos aqui que é 2. Gostava que percebessem que isto aqui não é nenhum passo de magia. Não quero que se limitem a memorizar isto como uma fórmula mágica. Gostava que percebessem que esta equação sai diretamente da fórmula da distância entre dois pontos, que, por sua vez, sai diretamente do teorema de Pitágoras, com o qual já devem estar bastante familiarizados. Lembrem-se que se tiverem um centro, que neste caso é menos 5, 5, menos 5, 5, e quiserem descobrir todos os pontos x e y que estão a uma distância de duas unidades desse centro, queremos encontrar todos os pontos x e y que estão a duas unidades do centro, portanto, este será um desses pontos x e y. E esta distância é 2. E vamos ter muitíssimos outros pontos, aliás, infinitos pontos, que estão a duas unidades do centro. E todos juntos dão a origem uma circunferência de raio 2 com este centro. Vamos lá pensar como é que chegamos a esta equação da circunferência. A distância entre este ponto x e y e o centro, e isto não é verdade só para este ponto específico, podemos considerar qualquer um dos pontos que pertencem à circunferência, podíamos falar deste ponto aqui ou deste ponto aqui, e a distância entre qualquer um deles e o centro continua a ser 2. Se considerarmos a distância entre as abscissas destes pontos, vamos ter x menos a abscissa do centro, que é menos 5, menos 5. Esta é a nossa distância entre as abscissas de qualquer ponto x e y e o ponto menos 5, 5. E não queremos só esta diferença, mas sim o quadrado desta diferença. E vamos adicionar a isto a distância entre as ordenadas do ponto genérico e do centro. Vamos ter y menos, e já sabemos que vamos querer o quadrado desta diferença, e que tudo isto vai ser igual ao raio ao quadrado, isto é, 2 ao quadrado. Mas voltando à distância entre os valores de y, vamos querer a distância entre a ordenada deste ponto e a deste ponto. A ordenada de um ponto genérico menos a ordenada do centro, y menos 5, y menos 5 ao quadrado. Assim, para qualquer ponto x e y concreto que esteja a duas unidades deste centro, se substituírem as variáveis x e y pelas suas coordenadas nesta equação, vamos obter uma igualdade verdadeira. E, mais uma vez, podemos simplificar a expressão que está no primeiro membro, escrevendo x mais 5, tudo ao quadrado, mais y menos 5, tudo ao quadrado, que será igual ao raio ao quadrado, é igual a 4. Eu percebo que possam só memorizar a fórmula da distância entre pontos ou a equação da circunferência, mas acredito que é muito mais significativo, muito mais importante, que percebam de onde surgem as fórmulas ou equações, e, sobretudo, como umas se relacionam ou deduzem das outras. Reparem que podemos construir aqui um pequeno triângulo retângulo, e este cateto horizontal aqui vai ter um comprimento que corresponde à distância entre as abscissas destes dois pontos. É o que temos aqui, entre parênteses, a distância entre a abscissa de um ponto genérico e a abscissa do centro. A mesma coisa se passa com as ordenadas. Temos aqui a distância entre as ordenadas de um ponto genérico e a do centro, que corresponde neste esboço a este segmento, ao cateto vertical, cujo comprimento é igual à distância entre as ordenadas destes dois pontos, ou seja, o módulo de y menos este 5, menos 5. De forma semelhante, podemos dizer que o comprimento deste cateto é dado pelo módulo de x menos menos 5. x menos menos 5. E agora vocês poderão estar a pensar, mas porquê é que usamos o módulo para calcular estas distâncias, mas aqui na equação da circunferência os módulos não aparecem? De facto, uma distância é sempre um valor não negativo, e por isso aplicamos o módulo ao resultado destas subtrações. Mas aqui na equação da circunferência vamos querer o quadrado de cada uma destas distâncias, e o quadrado de um número real vai ser sempre um número não negativo. Por exemplo, se a diferença entre as abscissas fosse menos 3, aplicando o módulo e depois o quadrado, ficaríamos com 3 ao quadrado, que é igual a 9. Mas se fizermos o quadrado de menos 3, sem passar pela aplicação do módulo, o quadrado de menos 3 também é 9. Ou seja, neste caso, por fazermos o quadrado da diferença, não precisamos do módulo. Portanto, aqui temos o quadrado da distância entre as abscissas, o quadrado do comprimento deste segmento aqui, mais o quadrado da distância entre as ordenadas, o quadrado do comprimento deste segmento aqui, e estamos a dizer que isto é igual ao quadrado do raio desta circunferência, o que corresponde ao quadrado do comprimento desta hipotenusa. E o que é isto? É o teorema de Pitágoras. Esta equação da circunferência sai diretamente do teorema de Pitágoras. E espero que isto faça sentido também para vós.